Eu fui entrevistar um candidato e a mamãe dele entrou junto na entrevista. Pode isso, RH? Olha, eu trabalho há muitos anos na área de recrutamento e seleção, fazendo seleção de muitos candidatos, dos mais variados níveis, e nunca vi uma situação dessa. Mas tem tido notícia, sim, de essas situações acontecendo em processos de seleção. Essa mãe, com certeza, não está ajudando em absolutamente nada o candidato, o próprio filho. É uma superproteção que está atrapalhando, atrapalhando o trabalho do RH e atrapalhando o candidato. Nas seleções, nós estamos preocupados em verificar duas habilidades, duas competências, dois tipos de competências, grupos de competências do candidato, as software skills e as hard skills. As hard skills é mais a parte técnica, conhecimento técnico. Se a pessoa é muito jovem, ainda não tem muito conhecimento técnico, isso é mais verificado pelo futuro gestor, que vai fazer perguntas mais técnicas para o candidato. Nós, de RH, estamos mais preocupados com as software skills, que é mais difícil de você avaliar. Mas é fundamental, porque isso vai fazer muita diferença depois, no dia a dia da pessoa no trabalho. Nas software skills, nós vamos verificar se aquela pessoa trabalha em equipe, se ela tem uma boa autonomia, uma boa maturidade, se ela se comunica bem, se ela vai ter facilidade de relacionamento com os colegas, com o líder. E, nesse sentido, a mãe está jogando toda a possibilidade de aprovação do candidato fora, porque já está mostrando que ele não tem autonomia, não tem maturidade, já está mostrando que ele realmente vai ter dificuldade de relacionamento, porque a mãe não vai poder se comunicar com os colegas depois, ou com o líder depois, ele vai ter que fazer o trabalho dele. Então, essa mãe, ao invés de ajudá-lo, ela acha que está ajudando, mas, na verdade, está atrapalhando demais o candidato.